Música Igreja Católica reconhece de sacramento o matrimônio entre Mane e Rofepa. Música A finalidade de Timor-Oanida realiza casamento civil o sexo anexo em Austrália, a moça, o prono contra e Rai Laran. A situação na Igreja Local Timor-Reste de Rússia, a Conferência Episcopal Timorense afirma posição na Igreja Niancatac. Igreja Católica reconhece de sacramento o matrimônio entre Mane e Rofepa, tamba sacramento o matrimônio Tauhamutuk Feto no Mane Ida, no dar dalang moris nian, o dihatutan obra maromak nian. Igreja Católica reconhece de sacramento o matrimônio Tauhamutuk Feto no Mane. lachareba cor barassa no bajenero. Nudar mestra, nihatur an hiawem matan inan tolu fi ar Igreja Católica Nian, nebe lamaran, nemak Sagrada Escritura, santa tradição no magisterio. Tua Roman Sagrada Escritura nian Ema feto no mane Hori hahu Maroma calo tuirnia ilas No tanesan Tuir maikedas Maroma cari matrimonio Hodi tauhamutuk feto No mane ida Nudar dalan moris nian Hodi hatutan obra criadora Maroma cnian Maroma caraik bensong Baema feto no mane Holi afuan hirakne Imi saiburas Saibarak no hakonu Raiklaran ba Mane ho feto niamori Samutuk mac natureza Lolos ba matrimonio Iha testamento Foun Jesus Cristo Afirma matrimonio nudar União feto romane Tuir hanorin livro Gênesis nian Hodi dehan Tane mane seihusik Nia amano inan Hodi bahamutuk Nia fencaben Nune sirarua Sai isin Idadeit Papa Francisco Iha nia exortação apostolica Amoris letitia Hateten Igreja nia posição Claro con abam matrimonio Cata união Exclusiva Estável No indissoluvel To o mate Entre feto romane Hodi hatutan geração Hetan benção No graça sacramento nian Atubelezai igreja doméstica No fermento moris Founian Iha sociedade Secretário-executivo Conferência Episcopal Timorense Ne Husubassarani Sira Ka ermetin Na fatin Identidade Religiosa No cultural Nebema Kihana Nudar Timor Oa no sarani Catolica Ka ermetin Na fatin Ba itani Identidade Religiosa No cultural Sarani Sirahotu Tane As valor No dignidade Matrimonio Tuir hanorin Igreja Catolica nian Ema Ida Ida Feto Emane Tenki Reconhece No simu Nia identidade Sexual Hanessan Graça Ida Husim Maroma No labele Reduz Nia identidade Sexual Baseia De itani Inclinação Ka orientação Sexual Desordenada Ema Ida Independentemente Husim Nia orientação Sexual Mesa Maroma Kouan Nebe Ita Tenki Respeita Tuir Nia Dignidade Itabuka Evita Hajalo Kouyan Nebe Discriminar Nolori Ba Violencia Antes Nemos Deputado Siria Parlamento Nacional Afirma Se la Permite A tu Cria Lei Ba Casamento Sexo Anessan Tamba Considera Contra Natureza Relisião No Cultura Timornian Equipa Cobertura GMN